Ae, fuck do momento, aquele pique, aquelas coisas menor Ae, caralho, porra, é assim, porra, é assim, caralho Vai, vai, desse jeito, desse jeito Toma, 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 vai, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Aquecendo, vai aquecendo, vem aquecendo, vai aquecendo Vamos lá, vai, mulher, vamos aqui, sequência de brigo lá dentro Paula fora, Paula dentro, Paula fora, Paula dentro Pala fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro Cua das eras está querendo, desse jeito, vai Toma, 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 toma Aí moleque, aí você vai mandar o DJ Caio Puta que pariu, é o DJ Escobar É o DJ, DJ Chris, comanda a porra, tá no PH, os cara é pica pra caralho